Os homens do corpo de bombeiros do terceiro grupamento acabaram recebendo a ligação 193 que uma casa estava em princípio de incêndio no bairro Planalto, em Rolim de Moura. Rapidamente, os homens chegaram e acabaram aí realizando o rescaldo e evitando que a casa, mesmo sendo de madeira, fosse totalmente consumida pelo fogo. Nos deslocamos para lá. As informações eram que era uma casa inabitada, que não tinha ninguém morando nela. Mas chegando ao local, a gente viu vestígios de habitação. Tinha uma calça lá no varal, tinha uma cama que foi consumida pelas chamas, então tinha um fogão. Tinha vestígios que poderia haver alguém ali esporadicamente que faz uso do imóvel. Em uma ação rápida, nós chegamos e debelamos as chamas, combatemos através do resfriamento com água. Mantemos preservada boa parte da residência. Houve uma queima lenta devido à qualidade da madeira, estava encharcada de umidade, de água. Mas, como o senhor falou, a queima em residência de madeira é muito rápida. Então, dois minutos é muito tempo. É o tempo que a gente chega em ocorrência rapidamente, dois, cinco minutos. E a gente chegar, a casa já ter sido consumida, devido a essa rapidez com que a madeira queima. A fiação tem que estar todo o tempo olhando, não pode sobrecarregar, colocar um carregador junto com um ventilador. Isso é muito perigoso, já vi muito incêndio acontecer com isso, de sobrecarga de energia. E principalmente com casas de madeira, com material combustível próximo. Às vezes, a pessoa deixa um lençol próximo de uma tomada ou outro material que queime rápido. Isso é muito perigoso para causar incêndio de residência. Crianças, muito cuidado com crianças, mexendo com fogo, mexendo com esquema, brincando com fósforo. Então, muito cuidado com as suas crianças. E é isso aí, prevenção, para que não ocorra esse tipo de coisa. Está aí, portanto, mais um belo trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Rolim de Moura. Acabou realizando, fazendo o rescaldo, para que outras residências vizinhas não fossem aí atingidas pelo fogo. As imagens são dele. Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV. Música Música Música